1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos a trazer o nosso planeta, mandá-los! O mundo já é o país, o sempre está no mundo por esse O mundo já é o país, o mundo já é o país, o mundo já é o país Fazer uma triste qualidade, e se for ouvida desse casal, deixando a menina a honra A mesma foi apoiada por suas tias, Jorninha, era como se fosse um homem E tinha nada, que não teria a presença da menina para fazer Peço licença a todas e todos, para essa história gritar De um lugar onde o vento da cor, nas meias, além do arcoíris, lá nas terras de Derivador Oh, meus amigos, estou tão feliz, sabiam? Sim! Hoje teremos a grande festa de São João, aqui na fazenda Vocês precisam estar prontos Mané gostoso, meu boneco de madeira Princesa, minha bonequinha de pão Juliana, meu boneco de pão valente E você, Catorinda, o meu preferido O espantalho da fazenda, felicidade Doroteia, você está aí? Procuramos você a manhã toda Ah, está brincando? Mas você já é uma moça, meu bem Devia se interessar pelos rapazes Doroteia! Doroteia! Este seu cachorro vem empurreando lá na cozinha E você brincando com esses bonecos? Doroteia, se tudo se empurreia Este cão é um ameaça a essa comunidade Olha que ela vem E não é preguiça E você sempre teria fome de todo milagre Preguiçosa! Estava preparando seus amigos Para a festa de São João Presta! Não teremos fé assistindo E se venha por satisfeita Aqui, minha palavra é lê Ande rápido Preciso de adorno Para dar de comida Minhas amigas Irmã minha Não teremos a festa na sua vida? Não, meu bem Não teremos Deixa eu lhe contar uma só Lá Lá, além das flores Existe um reino chamado As Brenhas de Geritapó Onde vive um grande mágico Que pode realizar qualquer desejo Minha avó dizia Que do arco-íris Surge uma estrada de barro amarelo Que leva até o grande mar Isso é verdade, minha genuina? Sim! Tenha fé que tudo se resolverá Meus amiguinhos O que é que fazer agora? Sem festa? Como ficará esta fazenda? Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, senhoras e senhores Um dia será a glória, o sonho, a glória, a realidade Me leve o tempo que leva, eu sei que eu e tu trarei a felicidade Sua cruz me fez ser Que o amor dos meus sonhos tinha de ser você Que o amor dos meus sonhos tinha de ser você Que o amor dos meus sonhos tinha de ser você Que o amor dos meus sonhos tinha de ser você Que o amor dos meus sonhos Eu e minha comequinha de pão vamos lá os mochalões todas no corrós, né princesinha? É assim meu dedo E eu aprenderei a dançar quadrilha, basta achar o mágico E eu danço mais que ele, mais ela Velhinha, dance mais, hein? Lá em Jericacó ninguém pode dançar só Este é o soninho de Jericacó? Então vamos encontrar o mágico Eu preciso falar com ele Gente, mas estou sonhando Vocês estão falando comigo Será que bateu cabeça? De nada Deixe perguntar aí dentro Vem embora Esperem Eu vou perguntar aqui no meu filho Aonde eu posso encontrar o mágico Senhor Senhor Como eu faço para educar o prático das brinhas Das... Das brinhas de Jericacó? Sim Esse beijo Minha doce Para chegar até o mágico É só seguir em frente Pera os caras de lado a lado a lado E assim, mais troca de barra amarelo surge Para que Doroteia, justo com seus amigos Possam seguir e em busca de realizar os seus sonhos E de realizar os seus desejos E de encontrar aquilo pela própria procura Seja na cadeira Vamos cantar agora Assim que nesse caminho Tudo que pede ser Tem um santo anel Tem um santo anel Tem um toque amor Mesmo que esteja em toque amor Vamos fazer a santa que nesse caminho Tudo que pede ser Tem um santo anel Tem um toque amor Tem um toque amor Pega o pé de serra Pega o pé de serra Pega o céu Pega o céu Tem um santo anel Tem um santo anel Na nuvem da serra, vivendo na terra A tristeza do passou A tristeza do que você já diga Se espera a alegria Em todo o mundo Vamos aos nossos cavaleiros Vem aqui, ó Vá! 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 O mágico vai me ajudar Também quero encontrar o amor, Toroteia O mágico vai me ajudar Ai, como eu sou Ai, como eu sou Vamos procurar junto Vamos Senhora, vamos procurar junto Porque é por mim Mas a fumaça é em você Não serei muito difícil Vamos armar os nossos dois municípulos E brincar um pouco de ciranga Lá no meio do caminho Lá você pode até eu vencer Mas é todo o meu jardim Meu amor, meu amor Parece você Junina E que foi na bacia minha Má, do amor Que eu bem querer Junina Como eu não me importo Má, do amor Como eu não me faz A voz daquele rio Em tantas águas Faz o teu navio me esquecer Má, do amor Quero ver agora O cavalo pariu da minha Junina E que a tentação Só é feliz É quando a terra meia Eita, que a maluco Marinho arretado de bordas Ai, meu Deus É minha nanã Não tenha medo Daquela bucha velha Ela não bota medo em ninguém O que você disse? Ah, pois, viu Nada de festa Nem casamento Nem nada Volte agora mesmo Pra casa, menina Para dar de comida Essas minhas vaquinhas E vocês? Por que estão olhando? Adoram susseiras Criancinhas assim Como a senhora Chegou até aqui? Ora, menina Tola Eu também segui Estrada de Barro Amarelo E agora Você volta comigo E assim Tia Nanã Encontra a Doroteia E vai tentar impedir Com que a menina Siga o seu caminho Pela estrada de Barro Amarelo Vamos lá, minha gente Vamos ajudar A Tia Nanã Se expulsa aqui Desse arraiá E deixar que Doroteia Siga o seu caminho Vamos lá, quadrilha Vamos passar a nossa energia O público também Pode nos ajudar Trazendo energias positivas Pra que assim seja feito E que essa Tia Mar Saia aqui desse arraiá E deixe Doroteia em paz E é o chachado É o chachado É a dança que representa O homem sertanejo Vai Vai, vamos combater esse mal Vai, quadrilha Vamos avançar Vamos, se prepara pra dançar A Lula tá cãez Duda tá cãez Obrigado.